Tudo bem com você? Estamos aqui em Balmeário e Camburu, uma quinta-feira, dia 29 de agosto, 2024, 15 horas da tarde, dia lindo! Estamos aqui em Balmeário e Camburu, aqui na Avenida Central, tá vendo? Mandar uma volta aí comigo, que tu tá numa boa, tranquilo, feliz da vida. Mandar uma voltinha de carro com o César e a Natalina aí. A gasolina ali tá R$ 6,27 no litro, tá, gente? Muito bom. Vamos ver mais. Vamos atravessar aqui, estamos atravessando Alvinbauer, estamos na área central de Balmeário e Camburu, né? Aqui está espetacular, falando isso, qual é a temperatura aí que faz? Então a gente está nos 22. 21, com sensação de 24. Ó, tá vendo aí, gente? É uma esquentadinha, tá? Até então o frio estava grande. Então, você está todo mundo de blusa, né? Está nação. A direita aqui, tu vai lá para o Camelodo, para a igreja Santinê, ó, deixa a família bonitinha atravessar, porque o sinal está fechado, não é mesmo? Beleza. Nós estamos no inverno, né, gente? Nada de temporada, essa é a vida normal de Balmeário e Camburu, esse movimento, e vamos que vamos. Vida própria, né? Vida própria, né, gente? Agora estamos na Avenida Brasil, a Avenida Brasil só desce, ela só desce, vai lá para os bondinhos, Vida própria, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A direita lá é um estacionamento, estacionamento pago. Aqui tem a rua 1.200, onde tem a rua da Sombrinha. Tchau, tchau. Vamos pegar uma aqui, que dê para entrar na rua... Vamos entrar aqui na rua 1.910, aqui ó. Vamos ver onde nós vamos, lá para a Avenida Trânsito. Aqui não tem comércio, né? É, não tem nada aqui, olha. Só para ter que sair da Avenida já. Olha o tipo da rua, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As cabras estão lá na frente, o mar está aí. Nós estamos na beira-mar. Um capricho só, olha aí. Olha aí. Esse é o espetáculo da América Europeana. Avenida Atlântica. Mostra esse capricho aí dessa natureza. Tem gente na praia. Tem gente na praia. É só dar um calorzinho e o pessoal já vai para a praia. Tem gente na praia. Tem gente que a água esteja friazinha. Lá, mas devem ficar nem saber. Estamos treinando só brincando na alha. Sentados no sol. O sol está de frente aí, Tânia. Estou chocando, chora aí. A esquerda aqui é a Avenida Central Praça Tamandaré ali na frente Bicicleta e patinete é pra alugar à vontade Avenida Atlântica Nós estamos subindo agora, tá? A vontade de subir lá pro norte Seguindo aqui, tu vai lá pra Rota Gigante Pontal Norte, né? Que é o bairro dos Pioninhos Aqui à esquerda, ó Que é o início da Alvim Baia Aqui ó, a esquerda Aí tem o corredor das bicicletas Triciclo, patinete Tudo direitinho aí, ó Eu não botei o seu espaço Estacionamento aqui não tem Tem que procurar lá pra Paralela Com o estacionamento Pardo Tudo isso aí, gente Esse calçadão aí, ó Tudo isso aí vai se modificar, tá? Tem um projeto aí que vai ser feito Uma revitalização nesse calçadão aí Que vai ficar um luxo Vamos gastar um dinheirinho aí de 56 milhões Troco É um troquinho aí Eu tô observando, gente Que no restaurante aí o pessoal Além de mostrar o cardápio Eles te oferecem estacionamento Isso é muito bom, tá, gente? Você chega ali, ó Como é que eu vou estacionar um carro aí? Não tem lugar? Não Aí o cara diz assim Não, tem um estacionamento aí É lógico que você vai lá Jantar ou almoçar Terminou a refeição Você sai de carro, né? Eu não sei se eles te cobram, tá, gente? Eu não sei disso Eu sei que o estacionamento é bem precário, tá, gente? Então, se você puder Ficar dentro do apartamento E não precisar sair de carro, gente Olha, a melhor coisa que eu faço No hotel também E muitos hotéis Fica aqui tudo nessa parte central, né? Olha, esse Essa moça ali, ó Tranquilo, ó Tá vendo? Hotel de Sintra, ó Pé na areia, tá, gente? Pé na areia Sai do hotel Já tá na praia Pé na areia, tá vendo? Olha o pessoal da prefeitura Poldando os galhos das águas aí, ó Deixando tudo bonitinho aí, ó Não, olha aí, ó Existe, Nathalina Eu não te falei que existe isso aí Cansava de dizer pra Nathalina Que tinha uma máquina que triturava esses galhos, essas coisas todas aí Já servia de adubo pra fazer horta Olha aí, gente, viu? Isso é muito bom Gostei do trabalho da prefeitura ali, tá? Triturador 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 É Coloca ali o galho Já sai tudo moedinho, gente E essa árvore aí, gente É a chapéu do sol, né, Nathalina? Sim Então o que que acontece? No inverno, gente Ela larga a folha aí, ó Você pega uma, tem 20 que já caiu, entende? Então é um serviço assim, vamos dizer assim, ingrato Mas o pessoal que faz a limpeza aí Nunca tá limpo, né? Nunca tá limpo, gente Entende? Mas é a natureza É a natureza que faz isso Depois chega no verão Essas folhas aí ficam tudo bonitona E dá uma sombra linda nessa avenida aí, tá? Tem esse lado também bom, né? Positivo A roda gigante tá lá, gente, ó Você dá um girinho ali e paga quanto, Nathalina? 70, prima? 64, 68 Ah, é, 64, 68 Ali, ó Chega a 70 reais 20 minutinhos pra te dar um giro ali na roda gigante, ó Entendeu? Muitas vezes essas empresas aí, gente Eles vendem um pacotão aí Você compra um ingresso aí Vale pra muitos lugares Aqui o Hotel Marambaia O que tem um combo é o do Aquarius, né? É o do Aquarius, né? Tem Aquarius O Piratas, as Aventuras Piratas Tem... Tem mais dois Dinossauros É outro Não sei se é o Bondinho, é, ó Olha aí, pessoal Coisa valida aqui Então aqui é a parte norte de Balmeário e Camboriú, tá, né? Faz aí, ó Aqui nós estamos atravessando o Mapoto O Rio Marambaia Dá fedido esse cara aí Mas já estamos tomando vidência Agora vamos lá em cima Lá em cima na... Ver o visual da... A estrada da Rainha Quem não vê nessa estrada aqui É porque não vê o Papai América e Camboriú, tá? É um espetáculo de visual aqui, ó Olha quantas forzinhas lindinhas que tá aí, ó Isso que nós estamos no inverno, hein? Mas estamos no inverno Vamos fazer um giro, ó Se nós seguir essa avenida aqui Nós vamos pra Itajaí Itajaí tá ali Tá ali, ali, ó Logo ali E você vai pra Praia Brava e Itajaí, tá? Itajaí faz limite Com o Mapério e Camboriú aqui, ó Aqui agora eu vou achar um jeitinho de estacionar De fazer um retorno, tá? Olha Aqui, ó Aqui, ó Eu entro aqui, ó Esse bolsão É um estacionamento Agora eu fico cuidando aqui, tá vendo? Aqui atrás desse poder aí Aqui pode ir Aqui vai Tá vindo moto, ó Mais um carro O certo, o certo, gente É eu ir até lá embaixo Né? Lá em cima, pra dizer verdade Lá em Itajaí Fazer um retorno lá, tá? Enquanto tá muito concessionado O certo é ir até lá embaixo Principalmente no verão Olha que coisa amalinda aí, ó Atenção, senhoras e senhores Tenho orgulho de mostrar Nossa querida Balmeira e Camboriú Cidade litorânea Turística E se apresenta assim Tão elegante Pra receber pessoas chiques Sempre, sempre Olha aí, ó Olha que visão lindô Lindô Coisa mais linda do mundo Beleza? Olha aí, ó Mar, areia Os prédios O verde A avenida As pessoas Tá vendo? As mulheres aí Fazem uma festa aí De bicicleta aí, tá? Isso aí, ó Muito bom demais Agora nós estamos na Na Miguel Mata Aqui, essa avenida aqui, ó Olha o salão, olha Aqui tem vários estacionamentos Três, quatro estacionamentos Tudo pago, tá? Um tem de 10 Outro de 15 Outro de 20 Aqui tem um aqui, ó Aqui do lado esquerdo, ó Tá vendo essa bandeirinha aí, ó É 10 reais a hora Uma hora, tá? Uma hora Fica uma hora ali Paga 10 reais Outro já é 15 Ó, o outro já é 15 Tá vendo? Bem no ladinho já é mais caro 50% Aqui começa a avenida Brasil Brasil, Brasil, Brasil Agora o sentido da avenida É lá pro sul Nós estamos descendo agora Tá vendo? Então aqui O que que acontece com essa avenida Brasil? Ela é linear Avenida Atlântica Então toda avenida que você anda aqui Da Brasil Tu tá no lado da avenida Atlântica Entendeu? E a direita você vai lá pra avenida do Estado Avenida do Estado A direita, né? E a esquerda tu vai Volta pra avenida Atlântica Ali tem uma padaria, tá vendo? E tem um cartazinho que diz assim Em tudo dai graças Aqui também tem outro estacionamento Dizem quanto ali Ali tá 12 Aqui tá 12 reais A hora 60 reais Mas tem um detalhe também Esse estacionamento Tu tá vendo aqui A gente chama-se área azul Você paga um pouquinho Você paga o valor de quanto? 12 Por 2 reais Por hora, né? É Por hora Mas tem um detalhe Bem pequenininho Tá gente Você Numa hora Você tem que tirar o carro Tá ali 2 horas Aqui tem um hotel Então hotel aqui Hotel Bosca 3 3 670211 670211 Isso Entendeste? Então você pode estacionar aqui Passa o cartãozinho No Como é que é o nome? Parquímetro Isso Não tem problema nenhum Tem que passar Porque tem um Tem um carro De radar Daí que passa Pega a tua placa Se tu não tiver Tu vai pagar muito E tem um detalhe Essa mesma máquina Vai te dizer Se você Passou da hora Cada 2 horas Tem que trocar Tem que trocar Você tem que tirar o carro Aqui e pôr em outro lugar Não é ir lá renovar Eu vou entrar aqui pessoal Vou entrar aqui Vou entrar aqui na rua 1901 1901 Tá vendo? Nós estamos indo lá Para a Avenida do Estado Aqui tem hotel também Aqui né Natal Tem hotel Brutz Hotel Brutz 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 Tem hotel HM Outro lá O Hamburgo Olha aí Um pacotão de hotel Aqui pra ti Aqui ó O Bosque né Natal Brutz Esse hotel HM E o Hamburgo E o Hamburgo Olha aí ó Tem um pacotão de hotel Aqui na parte norte De Balmeário E perto Tudo pertinho Tudo pertinho da praia Da Roda Gigante Tudo ali tinha Tá Vou lá Outro hotel lá no fundo Será que é o mesmo? A gente vê Tem um hotel lá no fundo Aqui agora nós estamos atravessando A Avenida do Estado A Avenida do Estado Nós estamos atravessando Olha o mercadão Que tem perto do mercado Do hotel aí Estacionamento Estacionamento Lado direito Lado esquerdo Para as bicicletas E o estacionamento Para lá Que é o bolsão Lá Das empresas Aqui ó Tá vendo? Aqui também paga Aqui tem um estacionamento Pra cadeirante Aqui ó Tá vendo? É isso que tu tem que observar Onde tu vai estacionar Não é assim Chegar e encostar o carro ali Tem que cuidar O que a placa diz Vamos seguir reto aqui Vamos atravessar Martim Luter Pessoas chegam na sinaleira Esquece que tá sinaleira Aperta o meu carro É Aqui é o bairro das nações Né Natal? Sim Essa rua aqui Eu acho que é a Síria É né Agora Nós estamos na Avenida Palestrina Palestina Tá Aqui tem que olhar Porque vocês viram Que não tem sinaleira Tá Beleza Agora vamos descer Essa avenida aqui Que é o bairro das nações Ó Pode ver ó Rua Rodésia Por isso que tem nome De países Né Ó Portugal Quer ver? Rua Peru Rua Paraguai Tranquilo ó Panamá Panamá Bastante longe isso aqui É teu comércio bom Bonito É bonito o negócio aqui Salão Não é bom É bom não morar aí É completo Nepal né não Sim Rua México Marrocos Marrocos Rua Marrocos Rua Líbia Líbia Qualquer uma que eu pegar aí A esquerda aí Fala pra avenida Martin Luther Aqui é Jordânia Rua Jamaica Olha a calçadora bonita Nossa Belezinha Rua Itália Aqui ó Rua Itália Agora eu vou né Vou ter que entrar aqui Senão eu vou lá pro meio da montanha Lua Israel Israel Tá vendo? Agora vamos Vamos descer com essa aqui Então Como que é? Iêmen 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 É E essa ali Nossa que bom Irã 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 E essa ali Irlanda Irlanda É meio pela ordem alfabética Não é salteada É Roda alfabética Verso 101 Avenida do Estado Avenida Central Quarta Avenida Toda pra direita Aqui tem uma rotatória Então agora a gente vai seguir aqui E voltamos aqui Na Avenida Martinho Broteiro Tem uma que entra ali Vamos aí Seguindo aqui Esse viaduto aí Leva você lá No Cristo Luz Lá em cima Lá no Cristo Luz Aqui vou Eu acho que não vamos descer Amparo não Esperando Sim Aqui a direita A direita Aqui em cima Tem a prefeitura Prefeitura Municipal De Balmeário De Camboriú Aqui em cima Só fica de olho Na cidade Aqui ó A esquerda Tem uma descida ali Que você desce ali Na Dinamarca Na rua Dinamarca E vai lá na Avenida Central E na Avenida do Estado Ok Pronto Aqui ó Aqui tá Agora eu vou manter Eu vou manter A direita Porque daí eu vou subir A Panorâmica A Avenida Panorâmica Tem que acelerar Tem que acelerar Tem que acelerar aqui ó Pronto Olha aí A coisa mais querida Pronto Agora aqui embaixo Tem um pacotão também De coisa boa pra você Tem o Dinossauro Tem a NASA Tem o Shopping Tem a Rodoviária Tem a Loja Van Tá entendendo? Tem uns brinquedos bons aí dentro Do Dinossauro aí Quer ver? Eu vou te mostrar aqui ó Eu entro aqui ó Entro aqui Na rua Aqueduto Aqueduto Vou Até lá Esse cara que tá parado Aqui que tá parado Tem estacionamento Aqui também Aí você entra ali ó Olha o parque da aventura ali ó Olha a montanha lá Aqui Tá vendo aí ó Esse é o Dinossauro Aí você faz a festa aí dentro Tá? Por gentileza Dá uma conferida aí Que o César já fez um vídeo legal Desse lugar aí Aí você fica conhecendo antes de chegar aí E foi bem na época da inauguração Tá fazendo um ano já Fazendo um ano já É Entendeu? Muito bom Tem um condomínio né Um condomínio aqui dentro Sim Agora nós vamos entrar na rua Da Avenida das Flores Ó lá no lado esquerdo Aquele branco lá Ali ó É a loja van Ó o shopzão aí na frente O Almeário Shop Ó Então eu vou fazendo sinãozinho aqui Porque eu vou Não queria entrar na Aqui ó Mas se tu quiser entrar no shopping Tu entra por aqui ó Aí tem as entradas do shopping Aqui ó Olha o foguetão lá ó Que é a NASA Aquilo ali não conheço ainda Vamos entrar aqui na rua Acre Aqui ó Pra frente tu vai lá pra BRC1 Lá tu escolhe se tu quer ir pra Florianópolis Ou pra Curitiba Pra Joinville Aqui ó Estamos atendendo Ó o foguetão deles ali Vamos pegar a esquerda A rodoviária tá ali na frente Dá uma olhada no vídeo que eu fiz ali ó Vamos pegar a rua Santa Catarina Aqui ó Essa rua Santa Catarina A rodoviária Bonitona Aqui na esquerda o shopping Estacionamento de ônibus aí Que leva a turma para lá e pra cá Bonitão Tem de graça o ônibus De graça Aqui tem um bolsão que você entra Pra deixar as pessoas ali Embarcar, desembarcar Tem rapidinho Tudo é rapidinho ali Tá né Aqui também tem estacionamento pago Tem um pago aqui ó Aqui de direita É É R$8 Aqui ó Se tu pegar aqui a esquerda Tu já tá Livre pra ir lá pra Avenida das Flores Aqui ó A esquerda O teu destino é pra voltar lá pra Avenida das Flores Já entro ali Agora eu vou manter a direita Porque o meu destino é a 4ª avenida Se eu seguir em frente Eu vou pra Avenida do Estado Tá Então vamos A esquerda A esquerda ali Tu vai lá pra Avenida das Flores Pra frente Tu vai lá pra Avenida do Estado E aí a direita aqui Tu vai à Avenida 4ª avenida Tá Vamos gente O que que tá vendo lá Ops Aqui a gente chama Essa região aqui Do lado esquerdo É Elevado da 4ª avenida É bonito a região aqui Aqui tem a delegacia regional de polícia A 20ª nona Né Regional de polícia Tem cartório Tem estacionamento aqui A esquerda O que que tá vendo Pra entrar na 4ª avenida Como se tornou aí Tá vendo A 4ª avenida O sentido dela é descer Tá vendo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui estamos atravessando a avenida Alvimbaue. Estamos na 4ª avenida. Olha como ela se abre bonita aí. Uma, duas, três, quatro pistas. Estacionamento dos dois lados. Paga-se também, tá? A direita, você vai lá para a marginal da BR. Da BR-101 ali, tá? E a esquerda, você vai lá para a 3ª avenida. Ela sobe. Só que a marginal ali também, ela só sobe, tá? A marginal da BR-101. Olha, vocês têm que prestar atenção no trânsito de balmeário, aqui na área urbana, que tem um radar agora. Agora, se é para andar 50 por hora, não invente de andar mais de 50 por hora, que o radar te pega, tá vendo? Eu vou te mostrar aqui, ó. Fica olhando. Eu tenho essa lombada. Tá vendo esse negocinho aqui em cima? Olha ali, ó. Esse aí, ó. Esses caras ali, ó. Esse cara aí que vai te multar, se você estiver acima de 50. Então, você tem que andar aqui na avenida até 50 por hora, porque se tu passar de 55, 60 por hora, aquele cara ali vai te multar. Isso que eu estou te falando. É um sistema novo aqui, tá? Novo em Balmeário e Camburu. Então, eles querem que você anda aqui bem devagarzinho, tá? Você não pode... É, quase parando, porque não tem espaço. É área urbana. E devagarzinho vai, gente. 50 vai, vai indo, vai indo. Tranquilo, tá? Caso aqui, ó. Estou com 40 por hora. Nós estamos no dia a dia, né, Lili? Como falei antes. Dia normal. Sem aquele fofoca de verão. Isso aqui é a vida normal de uma American Blue. Né? Não quer dizer que não tem ninguém de fora. Claro, tem. Mas não daquele jeito, né? No verão, né? Aquele fofoca lá. Tem movimento intenso. Então, tá, pessoal. Eu vou entrar aqui, ó. Entrar aqui nessa avenida. Pra nós ir lá na BR-101. Tá? Aqui, ó. Na rua, dois mil. Dois mil quinhentos e cinquenta. Mas lá embaixo ainda pode pegar também, tá? Aqui, ó. Fica olhando aí, ó. A BR-101 já tá ali na frente. Será que esse viaduto estaria pintado? Não. Pra saber no outro que não tem pintor. Ah, não tem pintor. Tá vendo? Achava que esse viaduto tava pintado. Tem um viaduto aí que tá bem pintado, bonitinho. Pra frente, vai lá pra quinta avenida e pro município de Camboriú, tá, né? Porque aqui nessa região, nessa avenida, na quinta avenida, tem dois bairros. Um bairro que chama-se bairro dos municípios e bairro da Vila Real. E aqui embaixo, no norte aqui, é bairro dos municípios, tá? Eu tenho um vídeo muito bonito dessa quinta avenida aí, tá, gente? Aqui se fecha a avenida, tá vendo? Ó. Pronto. Aqui eu posso voltar de novo, pra... Esse aí é pintado? Se for pintado, eu vou entrar. Vamos entrar aqui, então. Fazer um zigue-zague. É, esse aqui, ó. Esse viaduto aqui é pintado, então eu não vou passar por ele, não. Tá? Ó que legal aí, ó. Ó, esse aqui eu queria mostrar pra vocês, ó. Ó que bonitão, ó. Nota 10 pra esse trabalho aí. Beleza? Nota 10 pra esse trabalho. Olha que lindo que ficou, cara. Agora vamos entrar aqui. Entrar aqui na marginal da BR. Marginal Lester. Olho pra trás. Faço sinal. Será que ele entra aqui na rua sem saída? E essa aqui? E essa aqui? Boa 3.020, vamos lá. Boa 3.020. Vamos fazer um giro de novo. Passar por novo, de novo no viaduto. Ó, essa aqui é a 4ª avenida, ó. Agora como não tem sinaleiro, a gente fica de olho, né? Tem uma menina que vai passar ali na faixa, ela parou, ela parou, o pedestre deu espaço pra nós, né? Tá gostando de passear com o César e a Natalina? Beleza. Então, com certeza, tu já deu um likezinho aí, né? Ah, sim. Isso é muito bom. Muito bom demais. Então, eu tô na 4ª avenida. Vou manter a direita aqui, porque eu vou entrar aqui de novo, ó. Eu entrei pro... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na rua 3.100, ó. Nós vamos lá naquele viaduto bonitão, né? Olha lá, ó. Naquele viaduto bonitão, né? Tá, de parabéns pelo trabalho que fizeram ali, tá? Olha só. Espero que eles façam isso todos os viadutos. Todo mundo copia, tá? Todo mundo aí na tua cidade. Copia também, tá? Que ficou bonito, ó. Visual, ó. Que visual chique, ó. Olha a elegância desse viaduto aí. Viste? Agora, vamos lá. Todo bonitinho. Agora, estamos na marginal oeste da BR-101. Vamos seguindo. Show? Agora, aqui pra baixo, você tem saída, né? Pra ir pra Itapemba, pra BR-101, né? Pra BR-101, né? Pra BR-101, né? Sentido do sul, tá? Quer ver, ó? Eu deixei de entrar aqui. Ó, eu podia entrar aqui, né? Na esquerda, tá vendo? Pra BR-101. Mas eu vou lá embaixo. Vou um pouquinho mais pra baixo. Então, você tem duas opções aqui nessa região. É que aqui, nessa parte, é onde que tem essa ponta. Você vai ter que ficar seguindo a marginal. E lá, nessa entrada ali, você já vai direto pra BR-101. Ó, um helicóptero. Lá em cima, lá em cima, tem um helicóptero. Então, eu segui aqui em frente. Tu entra ali num viaduto. E já vai pra avenida Brasil. E à direita, você vai lá pro bairro Mila Real. E na quinta avenida. Aqui, ó. Ó, isso aqui é um viaduto, ó. Viaduto Ponte, né? Ó, tá atravessando uma ponte no rio. Rio e... É... Rio e Poder. Camboriú. Desemboca lá onde tem a roda, os pontinhos lá. Esse cara aí, tá muito chidido, esse cara aí. Esse rio aí. Pronto. Tá vendo, ó. Se eu entrasse na outra entrada, eu já tava na BR-101. E aqui, eu tenho que seguir essa marginal. Aqui, pra você ir pras interpraias, tem que passar por aqui, tá? Pras interpraias, pra praia do bairro... Laranjeiras. Laranjeira, você tem que entrar aqui, ó. Olha, esse viaduto aí. Você entra em cima desse viaduto, ó. Você quer que eu faça por cima dele? Então, eu vou passar por cima desse viaduto, então. Já que tu pediu, né? Ali na frente, ó. É o... É o... Assanto. Aonde que você faz aqueles eventos chiques, elegantes, aqui no Valmérico. Que faz um... Um movimento muito bom no turismo, aí, tá? Vamos passar por cima do viaduto, já que tu quer passear, né? Olha o sol de frente aí, ó. Vamos limpar o viaduto aí, que tá meio sujo, aí. Tá vendo? Será que eu posso passar o... Vou parar um pouquinho aqui, gente. Olha a torre de gêmeos, ali, ó. Deixa eu fazer um... Olha aí que legal. Tá vendo? Essa turma aqui, do lado direito, tá indo lá pra Itapema, ó. Tá vendo, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui tá indo pra lá pra Itapema, Florianópolis. E essa aqui tá indo pra Joinville, a parte norte de Santa Catarina, ó. Uma horinha, eles estão lá. Lá em Joinville. E lá... E aqui... E aqui pra Florianópolis, menos de uns 40 minutos, tá indo lá em Florianópolis, ó. Tá vendo? Olha que legal. Show, né? Todo mundo andando direitinho, ó. O trânsito é assim, gente. Pessoas educadas. O trânsito flui, que é uma beleza, ó. Olha que coisa mais linda aí, ó. É assim que é a natureza da BR-21, ó. Esse fluxo assim, ó. Tá, lindo? Sempre por hora, ó. Olha que coisa linda. Então funciona bonito. Beleza? E aqui agora vamos, ó. Esse lado aqui, ó. Olha que coisa linda aí, os prédios, linda. Tem um hotel ali, ó. Olha os prédios aí, ó. Não tem tudo fino, ó. Botei uma foto aí. Beleza? Agora eu vou continuar ali e fazer o retorno. Aqui pra frente, então, você vai pra Sintepraia, pra Praia das Laranjeiras. Pra área Crest de Balminhar e Camboriú, tá? Essa região aqui, ó. Show? Aqui agora... Vou ter que fazer um retorno aqui. Vou fazer um retorno. Aqui é o bairro Barra. Bairro Barra, aqui em Balminhar e Camboriú. Você viu que ir pra cá tem que atravessar o rio, né? A pé, bicicleta, essas coisas todas. Tem a passarela lá. Tem a passarela. Deixa tranquilo. Mas de carro e moto, você tem que vir por aqui, tá? Pra vir pro bairro. Lá pras Interpraias. Curtir aquela região lá, tá? Pra das Laranjeiras. Que agora é bairro. Bairro Laranjeira. Bairro Taquara. Bairro Estaleiro, tá? Eles não chamam mais praia de Laranjeira. Agora foi decretado que agora é bairro. Tá? Mudou a lei aí agora. Olha essa coisa mais linda aí. Olha essa gente aqui, ó. Vamos dar uma volta aí no bairro, então. Aí depois a gente sai lá na Bairro. Claro que você tá numa boa, assistindo legal aí, ó. Aqui tem um camp, gente, ó. Tem um camp aqui, no lado direito, ó. Um camp Chapecoense, coisa assim, ó. Ó, 996607718. Prefixo 47. Aqui no lado esquerdo, tá vendo aqui, ó. Lado esquerdo, tem umas marinas. Que cuidam dos restos aqui, barcos, essas coisas todas aí, ó. Você sabia que esse setor aí dá muito emprego, gente? É, dá muito emprego. Aqui, ó, queira no quê, né, gente? Aqui, nesse cantinho aqui de Balmeário, que eu morriu, foi aonde que surgiu o município. Olha a passarela que eu falei ali, ó. Tem elevador, gente, tem segurança, tem tudo direitinho ali, tá? Vamos dar uma volta aqui, ó. Aqui à esquerda é a Praça do Subiscador. Aqui uma avenida sóbria, tá, desce, né? Ó, aqui tem um negócio de campo também, né, Natal? Campo de Chapecoense aqui, tá vendo? Olha, ó, os trilhos aí, tá vendo? Tem que conversar com a turma aí, deixa o trilho aí, vai passear nas praias aí. A direita também tu vai lá pra, né, pra, pra BR, se intimular. Olha, ó, eu amo o bairro, ó. Este, olha aí, ó, vamos seguir. Aí, se tu quiser ir lá pras interprais, né, aquela coisa toda, aí você tem que manter a tua direitinha ali, já te explico ali, ó. E à esquerda nós vamos voltar de novo lá. Aí também tem um campo de selo. Ó, aqui também tem outro campo, ó, gente, ó. Ó, tudo, ó, tá vendo? Tem uns campos bons aqui pra você. Os campos, meu jeito, são trilhos. É, essas interprais, gente, aqui à direita, ó, onde tá ainda aquela caminhoneta tona lá, bonitona, ó. Você vai pras interprais, lá você vai pras praias agrestes de Palmeira. Você vai sair lá em Itapema, no bairro Ilhota, lá. É um passeio, ali, isso ali é um lugar pra você passear, gente. Parar, bater foto, ver o visual da praia, tudo direitinho, tá? Vem ali. Isso aí é um lugar bonito pra fazer esse passeio, tá, gente? Bonito mesmo. Aqui o nome da rua é José Francisco Vitor. Ó a passarela, a Torre Gêmea, certo? Ó o estacionamento aqui, o lado esquerdo. Então é assim que funciona a nossa Palmeira e Camboriú. Fazer um passeio bonito pra ti aí, tá vendo? Aqui tem um posto policial, tá vendo? A polícia militar ali, ó. Caminhonete deles aí, ó. Uma pracinha, a entrada da passarela. Um ponto de ônibus, tem ônibus, sim, tem, tem ônibus que tem. Olha uma igrejinha lá, não é uma igrejinha, é uma capela. Ó, a capela lá, ó, de Santamaro, ó. Olha toda uma histórica, essa capela ali que você não tem ideia. As crianças do colégio lá, conhecendo a história do município de Palmeira e Camboriú. Tem aquela turma lá e outros pequenos aqui dentro, na praça. Tá vendo? Todo o colégio traz as crianças pra fazer esse tour. Conhecer a própria cidade, tá vendo? Isso é muito bom, tá? Lugares públicos, museu, praças, as coisas assim, é muito bom. Então, o colégio fazia isso aí. Com toda a segurança, né, lógico. Quer ver agora? Agora eu te vi aqui, Natal. Onde é que entra aqui? Se lembra? Se lembra lá que entra? Vou entrar aqui, Natal. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, gente. Vou entrar aqui, vou sair lá no outro viaduto, tá? Vamos passear, vamos passear. Aqui tem o rio Camboriú, então, cheio de barcos. É tudo bonitinho aí, tá, né? Dei um projeto muito audicioso ali pra esse rio aí, tá, hein? Fazer ele navegável e expoluído. Aqui nós somos do bairro Barra, tá, Barra. Deixa eu ver se tem o nome da avenida aqui. Como é que é o nome? Jardim da Saudade, olha. Jardim da Saudade. Aqui tem um coleginho, ó, à direita. Coleginho, assim, como é pra criança, né? Sim. Olha o ginásio de esporte ali, gente, ó. Bonitão aí, ó. Nossa, é enorme, olha. Aqui, ó, tem um posto de saúde bonitão. Olha só que coisa mais linda aí, ó. Olha, né? Ó, opa, unidade pronto atendimento. Opa. Bem atendido, bem atendido. Bem atendido, tá, gente? A gente já precisou desse serviço aí. Eu dou nota 10, tá? Continua a mesma avenida, tá? Avenida Jardim da Saudade. Olha, olha. Será que eu posso entrar no viaduto? Estou entrando aqui agora. O terrenão. Será? Eu vou ter que fazer um retorno aonde? Eu vou ter que fazer um retorno aonde. Posso. Mas já vi a placa ali, ó. Olha, gente. Nós vamos no viaduto aqui, ó. Posto de gasolina, padaria. Tem um monte de coisa bonita aí. Pronto. Beleza. Agora aqui a gente se obriga a pegar a esquerda, tá? Então, a esquerda. Vou pra direita, dá de cara com todo mundo ali. Pronto. Não vê ninguém. Já liberou aqui, ó. Aqui a direita. Tu vai lá pro bairro Nova Esperança, né? E aqui, ó. Eu vou conseguir a vaginal. Até entrar na BR-101. Olha o que que tu conheceu de palmear aí, querido? A gente só sempre tá lá na Atlântica, na Atlântica. E tem esses lugares assim, diferenciados aí, ó. O jeitão da cidade, ó. Agora nós estamos seguindo aqui a marginal. A marginal oeste, essa aqui. Na BR-101. Porque a BR-101 tá ali, ó. Com a comida livre ali, 26 reais. Tem posto de gasolina à vontade, tá? À vontade. Olha o Soroscaria aí, ó. Boi Nobre. Olha aí, ó. Pra passar, né? Pra passar, hein? Passar. A gasolina comum. O posto de grão tá 5,99. Olha aí, ó. 5,99, ó. Beleza? Agora eu vou manter da esquerda. Que eu vou entrar na BR-101, tá? Senão eu tenho que pegar a direita aí e entrar no bairro aí, tá? No bairro aí. Pronto. É isso aí, ó. Então, os AB-101, sentido sul, pra Florianópolis e Itapema. Itapema é um pulinho. Um pulinho. Um pulinho. Um pulinho. Aqui tem que cuidar. Tem radar aqui, 60 por hora ali na frente. Aqui, se você também quiser ir lá pra praia dos... Pra assim ter praias, pra praias. A gente chama de praia, né? Porque já acostumou, mas é bairro e estaleiro. Você mantém a esquerda aí, ali na frente tem uma entrada. Eu já fiz um vídeo pra você, assim. Olha o caminhão aí, gente. A força do menino. Era pra estar na direita, mas ele tá na esquerda aí, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho do menino aí. Segurando, segurando, segurando. Segurando. Era pra estar tudo na direita, né? Tudo na esquerda aí, ó. Essa é a BR-101, no sentido sul, duplicada. Se você seguir nesse tapetão, você vai lá pro Rio Grande do Sul, assim, tranquilo, tá, gente? É toda duplicada, assim. Tem que cuidar o jadai, tá, gente? Tem que cuidar o jadai. Prontos, voltaram pra pista deles. Outro quer entrar, vai fazer o quê, né? Olha o fofoca aí, então. Caminhão com fontaine. Ó, pegou uma capaceta ali, ó. Tem coisa errada aí. Pegou, né? Pegou? Só tá o capacete no jadai. Tomara que... Não tem moto nada, né? Não tem moto nada? Então, deve ter caído em uma moto. Olha ele, 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 ó. Ó, tem que cair o capacete dele, né, ó. É aqueles... Aqueles motos que fazem corrida. Mototaxi, né, né, como é que é? É Uber. É Uber, é Uber. Perdeu o capacete. Beleza? Então, deixa eu filmar aqui a descidinha do Moro do Boi. Nós estamos no Moro do Boi, em Balmeário Cambolho, tá, gente? Isso aqui tudo é Balmeário Cambolho. Estou 40 km por hora. Fica olhando aí o visual que nós temos de Itapema ali embaixo. Ó, vou fazer o quê? O caminho está pedindo licença. Eu já fiz um vídeo aqui a pé, tá, gente? Primeiro, sabe, ele é... Essa biéria aqui. Ó, ó. Fica olhando o visual que nós vamos ter de Itapema ali, tá, né? Fica olhando. Fica olhando pro lado esquerdo. Olha aí, ó. Assim na câmera fica pequenininho, mas tá lá, tá bonitona lá embaixo. Tá vendo? Valeu, então? Eu te agradeço pela gentileza, você curte o canal, dá o likezinho, beleza? Então tá. Obrigado. Fui. 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 Fui.